Olá consultores, todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série serviços prestados pelos consultores de alimentos e hoje vamos falar sobre o desenvolvimento de novos produtos. Se você tem interesse em saber sobre isso, tem dúvida sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Então vamos lá, as indústrias são os principais clientes que desenvolvem novos produtos, novos produtos que vão atender as necessidades dos clientes muitas vezes. Dentro desse conceito de definição de novos produtos, várias pesquisas, vários estudos devem ser feitos para se definir que novo produto vai ser esse. Então você já deve ter reparado que tem algumas empresas de alimentos que desenvolvem produtos e lançam ele como edições limitadas. Você já deve lembrar daquele achocolatado branco ou aquele refrigerante de maçã, de maracujá, de morango, você lembra? São produtos que foram lançados como teste. Eles ficam sendo vendidos, comercializados nos supermercados por um tempo e se realmente tem a venda esperada, são mantidos no catálogo de produtos daquela empresa. Caso contrário, eles são esquecidos, deixam de ser produzidos. Tanto que você até pode ter gostado daquele achocolatado branco, mas a maioria da população não gostou, então ele foi tirado da linha de produção. Você não encontra mais ele no mercado. No serviço de alimentação, a gente também pode fazer isso, desenvolver novos produtos, novos pratos, novos lanches, novas receitas e também fazer esse tipo de teste com os clientes. Entender quais são as preferências dos clientes e dessa maneira você inovar, renovar o cardápio para o seu cliente. Sempre os mesmos pratos, por mais que sejam muito vendidos e os clientes gostem, pode ficar um pouco enjoativo, principalmente para os clientes mais frequentes. Então é interessante você, juntamente com o seu cliente, desenvolver sim novas receitas, novos pratos, novas combinações para atrair novos clientes e também manter os que já existem com novidades. Então você, consultor de alimentos, é o profissional capacitado para ajudar o serviço de alimentação a desenvolver novos produtos, novas receitas, novos pratos para os seus clientes e para atrair novos clientes. Lembrando que é importante estudar o perfil do público, o que eles mais gostam, ouvir sugestões dos clientes. É muito comum o cliente sugerir um prato, um molho ou até mesmo uma bebida, algo que ele está sentindo falta no cardápio e você ter essa visão crítica, essa visão clínica, essa visão analítica para poder definir, junto com o seu cliente, junto com o chefe de cozinha, junto com os gerentes, o que será esse novo produto, o que será esse novo prato que vai ajudar nas vendas e no crescimento desse estabelecimento. Desenvolver novos produtos, tanto para indústrias como para os serviços de alimentação, são essenciais para melhorar faturamento, para melhorar vento e para atrair novos clientes. Não se esqueça disso, estude mais sobre isso, inclua esse serviço no seu leque para também atrair novos clientes para suas consultorias, não é mesmo? E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber todas as notificações. Não se esqueça, toda semana tem vídeo novo, tem novidade aqui para você. No próximo vídeo nós vamos falar sobre treinamentos para gerentes. Você já pensou nisso? Você já treinou um gerente? Então fica comigo no próximo vídeo. Até lá!